Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a Tic-Tic King, vou estar mostrando aqui a produtividade dela para vocês e vou estar partindo também o fruto e medindo o Bricks. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Vamos lá? Bom pessoal, aqui está, vou mostrar aqui o cladódio para vocês. O cladódio dela é bem gordinho, os espinhos são bem pequenininhos do cladódio. Aqui é um botão, olha para vocês verem que lindinho. Aqui já são frutos, ali outra fruta, bastante pessoal. Ali tem outros botões, outras frutas, este daqui já é uma outra variedade, é o que tem plantado aqui junto, o botãozinho dela é diferente, está vendo? Acho que só tem um pezinho aqui, mas voltando aqui, Tic-Tic King, olha como que é linda a fruta pessoal. Até a verdinha, ela é, opa, quase caí aqui, ela é bonitinha, olha, tem várias frutas. Olha, outra frutinha aqui. E aqui está a fruta madura pessoal, olha para vocês verem aqui que linda. E olha o tamanho, gente, vou tentar colocar a minha mão aqui, olha, olha o tamanho dessa fruta, enorme, enorme. Tamanho de comércio mesmo, hein? Muito linda, muito linda mesmo. Ixi, eu, amiguita meus equipamentos, eu nem trouxe a balança. Ai, esqueci de trazer a balança. Mas ela é linda, eu vou estar tirando os espinhos aqui, pessoal, para estar partindo para vocês verem, tá bom? Pessoal, olha que lindo esse fruto, lindo, lindo, lindo mesmo. Fui tirar ali, ó, acabei que estraguei um pouquinho aqui. Esqueci, pessoal, esqueci a balança, esqueci o alicate para tirar a fruta. Hoje eu estou super esquecida, mas vamos lá. Ó, pessoal, já tirei os espinhos, cada coisinha desses aqui tinha espinhos, né? Já tirei, vou estar partindo aqui para vocês estarem vendo dentro. Ó, ela é de polpa branca. A casca é bem fininha, pessoal, bem fininha mesmo. E ela é bem pesada. Não sei se é porque a casca é bem fininha, então tem, tipo, bastante polpa. Mas ela é bem pesada, tá? Ó, que linda. Linda, linda. A polpa dela é bem branquinha, tá vendo? Não tem, assim, aquela... Umas que são meio transparentes, não sei dizer direito. Mas, ó, essa tem a polpa bem branquinha. Tic-tic-ing, tá, pessoal? Essa é a tic-tic-ing. Eu vou estar medindo o brix aqui. Vou estar falando para vocês. Voltei aqui, pessoal. Medi o brix aqui, deu 21. Eu vou tentar até mostrar aqui, pessoal, porque eu nunca mostro, né? Então, eu vou tentar mostrar. Ó, pessoal. É bem difícil de colocar aqui na câmera, mas tá dando para ver. Tá vendo? Deu 21 brix dela. Mas eu já cheguei a medir, tá, pessoal? Outras frutas aqui, deu bem mais, tá? Deu mais. Não deu só 21, não. Se eu não me engano, acho que chegou a dar 22 a 23. Mas tá bom. Essa aqui deu 21. É bem legal, tá vendo? Então, geralmente eu nunca mostro para vocês, né? Fica meio diferente o vídeo hoje. É porque é bem difícil de focar. O meu celular, ele é bem ruimzinho de focar. Mas é isso aí. Quem não curtiu, já deixa o like, tá, pessoal? Tô mostrando mais um pouquinho aqui para vocês. Eu vou estar provando agora, né? Para estar falando aqui para vocês. Bom, pessoal, eu vou estar provando aqui. Ó, como eu falei, ela é bem fininha a casca dela, tá? Pessoal, muito doce, muito docinha. Zero acidez. A polpa dela é polpa firme, tá, pessoal? É bem firme a polpa, ó. Tem várias sementinhas. Gente, é maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. Eu amo essa variedade Tic-Tic-King. Às vezes algumas pessoas não dão nada por ela, mas o fruto dela é maravilhoso. Eu, particularmente, eu gosto muito mesmo. Bom, gente, deixa o like aí para ajudar no canal. E até o próximo vídeo. Beijo! Beijo!